É o WhatsApp. As imagens agora então são de jacarezinho, vocês acompanham? Nós já mostramos esse caso aqui, vocês se lembram? É uma confusão em frente a uma distribuidora de bebidas e três pessoas são esfaqueadas. Olha só o momento então dessa confusão em frente a distribuidora de bebidas. E hoje é entrevista exclusiva aqui na tela do Balanço Geral. Conversei agora há pouco com o homem que sobreviveu a esse ataque. Olha só, confusão generalizada. Vocês conseguem acompanhar ali o momento dessa facada? Foi agora, esse homem, três facadas nas costas, uma facada na boca. Ele passou o aniversário no hospital, na UTI. Olha só a imagem do desespero das pessoas ali. O Carlos Eduardo, ele trabalha como, ele está aqui com a esposa, trabalha como motorista ali de empilhadeira em uma empresa bem grande ali em Jacarezinho e abriu o negócio com a esposa. Ou seja, eles abrem ali a distribuidora de bebidas para manter o sustento da família. E acontece aquela confusão. Se conseguirem me dar a imagem aqui da câmera de segurança, olha como começa a confusão. Chega uma caminhonete, uma discussão com os clientes aqui da distribuidora, uma discussão acalorada. E essa caminhonete amarola que ela vai embora. Olha só. Em poucos segundos, o motorista volta em alta velocidade. Inclusive, quase atropela as pessoas ali. Isso é antes da meia-noite. Onze e meia da noite, mais ou menos. Olha só. Ele volta, as pessoas jogam ali. Essa imagem já é meia-noite e vinte e cinco. Essa imagem é depois. Olha só o detalhe. Se vocês conseguirem pausar a imagem rapidamente, essa pessoa aqui será esfaqueada também. Esse é o Carlos Eduardo. Olha só. Ele está com a camiseta do time do Vasco da Gama. Ele foi esfaqueado e ficou em estado grave. E esse homem de rosa aqui também será esfaqueado. Então, são três pessoas esfaqueadas. Duas ficam em um estado de saúde mais tranquilo. O Carlos Eduardo em estado grave. Solta a imagem. A confusão vai acontecer. Olha só. Os homens estão por aqui. Uma discussão generalizada. E esse é o autor das facadas. Olha. Ele vem correndo, se aproxima. E, de repente, a confusão generalizada, ninguém percebe. Mas ele estava com a faca. E ele tira a faca e consegue esfaquear essas três pessoas. O Carlos Eduardo ficou internado durante o aniversário dele. Completou 32 anos na UTI. E ele é um sobrevivente. Agora, espera por justiça. Conversou comigo. Vamos ouvi-lo. O que você lembra do dia das facadas, daquela noite de sábado? O que aconteceu? O que você lembra? Eu queria que você me contasse sobre isso. Então, começou a briga. Começou a briga. Eu fui para separar. Eu lembro que eu puxei o moleque. Depois, eu já não lembro de mais nada. Eu não lembro de ter levado a facada. Eu não lembro quem deu a facada. Não tinha motivo. Não tinha discussão. Não tinha briga. Não tinha nada. Por qual motivo começou aquela briga? Então, a briga mesmo em si foi por causa de um carro que estava acelerando ali na frente. Daí começou a acordar a criança do pessoal ali. O pessoal já não gostou. E o cara acelerando. Você estava ali na distribuidora de bebidas, que é sua. E tinha algumas pessoas ali na rua. O motorista desse carro teria ficado incomodado com essa situação. Algo nesse sentido. Não. O motorista começou a acelerar. Entendi. É. O jipe branco. A gente conseguiu perceber que, em certo momento, ele tinha uma discussão acalorada, né? Com as pessoas que estavam por ali. O que ele estava falando para vocês? Então, eu não lembro do que ele estava falando. Porque, tipo assim, só quando começou a briga, eu fui separar. Fui separar para não ter a briga ali. Você se lembra... Você conhece o motorista dessa caminhonete ou não? Não. Só conheço de vista. Só que eles fizeram asfalto aí. Eu lembro que ele era encarregado. Mas agora, de conhecer, de conversar, eu não conversei. Entendi. Ele estava na casa dos irmãos, que depois foram lá e se envolveram na briga. É isso? Isso. Isso mesmo. Os irmãos você conhecia? Vizinhos, seu... Os irmãos eu conhecia. São vizinhos? Tanto é que o Tiago, que deu a facada em mim, era meu amigo, né? Ele assava carne junto. Mas, no aniversário dos meus filhos, ele vinha tudo. Não ia para pesqueiro junto. Vocês eram bem amigos, então? Eram amigos. E essa amizade ainda... Você ainda tinha essa amizade com ele no dia da briga ou já não tinha mais? Então, há uns dois meses atrás, houve um desentendimento. Mas só aquele dia ali, não teve mais conversa, não teve mais nada. Você viu outras vezes esses irmãos ou as pessoas envolvidas nessa briga desapareceram? Você chegou a ver eles de novo ou não? Não, não vi mais nenhum deles. Depois do ocorrido, nunca mais vi. Eles fugiram, então, desse local? Fugiram. Ele saiu dali, daí agora, domingo agora, veio um caminhão e buscou a mudança deles. Tá, então ele realmente mudou da casa? Mudou. E a polícia civil, quais informações você tem? O que você espera a partir de agora? Ah, espero a justiça, né? Espero a justiça, pra ele pagar o que ele fez. Querendo ou não, ele quase tirou a vida de um pai de família. Tem dois filhos e, por pouco, meus filhos ficam sem pai. Machucou o outro moleque lá também, o moleque tá com dor até hoje. O motivo dessas facadas, pra você, ainda é um mistério. Você não sabe o que aconteceu. Até hoje eu não entendo. Você acredita que foi um grande desentendimento, uma confusão? É raiva, né? Tava com muita raiva de mim. Não sei porquê, mas eu tava com muita raiva. Tô voltando a falar aí do caso de Jacarezinho. Vocês acompanharam a primeira parte da entrevista do homem que foi esfaqueado. É o torcedor ali do Vasco, que está com a camisa do Vasco da Gama, Carlos Eduardo. Ele completou 32 anos no hospital. Dois filhos dele acompanharam toda essa confusão. Ele foi esfaqueado na frente dos dois filhos. Uma criança de seis e outra de três anos. E, claro, que no hospital o desespero passou pela cabeça dele. Vamos ouvi-lo. Fiquei dez dias no hospital, nove dias na UTI e um dia na enfermaria. Foi tenso o negócio lá, hein? Muito saudado da família, dos filhos. Complicado. Você ficou alguns dias desacordado também, né? Fiquei. Fiquei dois dias desacordado. Chegou a ser entubado. Isso. Quais ferimentos você apresentou, Carlos? Então, foi três facadas nas costas, né? E uma na boca. Na boca? Isso. Sua boca ainda tem ferimento ou não? Não, já tá. Agora tô normal. Foi só... Só tem um cortinho superficial aqui. Tá certo. Essas facadas nas costas, o que você precisou fazer no hospital? Precisou passar por alguma cirurgia? Algo nesse sentido? Não, não teve cirurgia, né? Foi colocado dois drenos, um de cada lado e entubado, né? Aí cirurgia na cirurgia mesmo, não. Você chegou a ficar entubado, né? Foi levado pro hospital já desacordado, Carlos? Você lembra disso ou não? Já desacordado. Eu desmaiei aqui na sala de casa. Daí eu tive um momento que eu acordei dentro do carro, puxando o ar, não consegui respirar. E daí desmaiei de novo. Daí eu já acordei. Quando eu acordei, eu já acordei na UTI já, depois de três dias. Você já conseguiu voltar ao trabalho, Carlos, ou não? Não. Eu tô até com dificuldade pra andar e não consigo, sabe assim? Tô com as pernas bem travadas. Daí eu tô... Vou até pedir uma fisioterapia, que eu não tô conseguindo andar direito. Quando você teve essa confusão, eu vi ali que você foi carregado, né? No vídeo da câmera de segurança, você chegou a assistir essas imagens? Assisti. Muito forte pra você? É forte, né? Porque ali eu tava quase morto, né? E a gente percebe ali que os seus filhos estavam muito pertos, né? Estavam perto ali de você. Uma criança de seis anos, a outra é um pouco mais novinha, né? Vou ter três anos. E você numa situação dessa, os seus filhos ali perto, vendo essa situação, o que que passa pela tua cabeça? Ah, é difícil, né? Porque o menorzinho mesmo, o Samuel, ele olha e chega assim pros outros, assim, ah, meu pai morreu ali. E mostra onde eu caí no sofá. É difícil. Você no hospital ficou com medo de não voltar pra casa? Ah, fiquei aí, né? O pior passou pela sua cabeça? O pior passou, bicho. Achei que eu ia morrer. Na hora que eu tava no carro, indo, eu achei que eu ia morrer. E quando você pensa nisso, qual o sentimento de ver a morte de tão perto, assim? Ah, é, porque querendo ou não, eu ia deixar meus filhos, né? Eu só pensava neles. Imagina duas crianças sem pai. Você tem medo que eles possam voltar ou não? Ah, medo sempre dá, né? E ele fez isso aí por nada. Vai saber qual que é o pensamento dele. E você, diante de uma situação como essa, né? Três facadas nas costas, sai desacordado, fica dois dias entubado, se considera um vencedor neste momento? Não, vencedor. Nasci de novo, né? Esse é o sentimento? Tive outra chance na vida. É isso. Carlos Eduardo, então, um abraço pra ele, né? Que ele se recupere bem. Está ele aí sendo carregado, então, pelo pessoal, torcedor do Vasco. E nós também entramos em contato com a Polícia Civil, que informou que já concluiu o inquérito desse caso. E o autor foi identificado. Está fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Nós vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos aqui na tela do BG. Caso que aconteceu em Jacarezinho e você viu com exclusividade...